Pra que ficar gastando a mais nas suas compras online? Utiliza o Bitech PagMenos, que é uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera, que te ajuda a encontrar os melhores preços, além de ter testador de cupom automático e diversos outros recursos legais, tá bom? O link tá aqui na descrição. Fala galera, tudo beleza? A Becker aqui no seu canal de tecnologia e vamos falar hoje sobre os rumores do Pocophone F2, que em breve deve estar chegando. Finalmente, depois de muito e muito tempo, a Xiaomi começou aí a esquentar o seu Twitter, tá pipocando bastante informação lá no Twitter oficial da marca Pocophone, né? Porque afinal de contas é uma submarca, pra quem não sabe, Pocophone não é o aparelho, é a marca. E aí a gente teve o modelo F1 lançado, que fez muito sucesso. E há muito tempo se espera o Pocophone F2, e não se sabe exatamente quando ele viria, mas devemos ter ele agora a partir do meio do ano, ou até talvez este mês de maio aqui que eu faço esse vídeo, ele já possa ser anunciado. Mas calma lá, gente, porque ele não deve ser exatamente a mesma proposta de preço tão baixo em relação ao que a gente tinha do F1. A gente tá num momento de realidade diferente, o dólar está a preços estonteantes, no momento que eu faço esse vídeo a 5,60, se Deus quiser vai voltar, mas a gente precisa entender que é um novo momento, né? A gente tá falando de um processador Snapdragon 865, que deve vir nele, que não está barato, mas talvez a gente consiga um controle de preço até considerável quando a gente olha o preço dos concorrentes, por alguns fatores que eu vou explicar aqui pra vocês, tá bom? Antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o like, tá maroto? Ativa o sininho pra receber as notificações, e me siga nas redes sociais pra ajudar também a fortalecer o canal, porque tem muito conteúdo lá também, tá bom? Gente, é o seguinte, antes de começar, o que eu queria fazer algumas observações aqui. Primeira coisa, a Xiaomi, ela anunciou o Poco X2 há um tempo atrás, que basicamente era o Redmi K30, só que com o nome de Poco X2. É um celular muito bom, com especificações intermediárias avançadas, uma tela de 120 Hz, Snapdragon 730G, que é um processador gamer e tal. Então, o que a gente tá esperando do Pocophone F2, que seria o principal, seria basicamente o Redmi K30 Pro, tá? Só que com o nome Pocophone F2, e talvez pequenas mudanças em algumas coisas. O Redmi K30 Pro, ele é a versão chinesa, digamos assim, do Pocophone F2, que é um aparelho, sim, muito interessante. As configurações vão ser muito semelhantes, eu vou falar pra vocês aqui o que a gente tem, em termos de configuração, a esperar. Só que, o que chama a atenção é o seguinte, primeira coisa, estão rolando rumores, que talvez a gente não tenha a versão 5G. Então, é possível que esse aparelho, ele venha sim com o Snapdragon 865, que é um chipset que já tem 5G, por isso que eu não tô entendendo muito bem, mas a Xiaomi faria um downgrade e deixaria só o 4G ativado. Uma coisa que eu sei é a seguinte, o chipset 865, ele tem, assim, não é só um processador lá dentro, tá? Pra quem não sabe, o chipset tem várias coisinhas dentro do chip, então, toda a parte de processamento de imagem, e etc e tal, só que o modem do 865, ele é a parte, ele é na parte externa, ali da placa, então ele não fica junto. Talvez seja possível que a Xiaomi tenha conseguido pedir, pra que a, não sei, pra que a Qualcomm colocasse algum chip 4G ali. Eu tô achando esse, esse rumor um pouco estranho, mas, estão dizendo isso aí, que barato, e deixaria um pouco mais barato também o chipset. Pra vocês terem uma ideia, o Redmi K30 Pro, ele tá custando na faixa aí, de seus 549 dólares, e ele vem com a Snapdragon 865. Ele é o celular com Snapdragon 865 no momento, mais barato do mercado. É bem impressionante a gente ter, um celular com esse chipset, e as configurações que eu vou explicar aqui pra vocês, por os 549 dólares. É tão barato quanto a gente via no Pocophone F1, a mesma faixa de preço ali? Não é. E acredito que a gente não tenha mais essa realidade. Pro dólar atualmente, tá custando 3.069 reais, sem convers... É assim, sem nenhuma taxa, conversão direta. É barato o celular de 3.000 reais? Com certeza não. Por isso que eu tô falando que a gente não deve esperar um Pocophone F2 tão barato como a gente viu na época lá do F1. E também algumas coisas mudaram, o acabamento dele também não vai ser tão simples como a gente chama no Pocophone F1, e assim por diante, tá? Então o que a gente tem aqui em termos de se esperar, né, pro Pocophone F2? Vamos ter uma tela AMOLED de 6.67 polegadas, resolução Full HD+, e taxa de atualização de 60 Hz. A gente não deve esperar nada, assim, acima disso, como 90 ou 120 Hz, que encareceria demais o aparelho, além de que ele já oferece. Corpo de metal e vidro, isso já chama atenção, porque no Pocophone F1 a gente tinha um corpo bem simples de plástico, por fora ele parecia um aparelho basicão, só que tinha Snapdragon 845 lá dentro, era um foguete, né, na época. E agora a gente já tem uma melhora aí no acabamento do aparelho, o que também encarece um pouco mais ele. HDR10 na tela, então, beleza, uma tela muito boa. Câmera pop-up de 20 megapixels, as câmeras traseiras seriam uma de 64 megapixels com uma de 13, grande e angular, depois uma de 2 megapixels macro e uma de 5 megapixels telephoto. Grava até 8K, tudo aquilo, enfim, é o Snapdragon 865. A parte de memória RAM, teremos versão de 6 ou 8 GB, DDR5, o que é uma memória RAM bem rápida, né, LPDDR5. Então, 128 ou 256 GB de armazenamento, o FS 3.1. O que é isso? É uma memória de armazenamento muito rápida, é um HD extremamente rápido, tá? Depois, uma bateria de 4.700 mAh com carregamento rápido de 33 watts, NFC, entrada 3.5 mm, Wi-Fi padrão 6, certificação IP53, que é ali, basicamente, você derruba um copinho de água ali sem querer, jatos de água, coisa mais simples. Então, vocês viram, gente, que essas configurações são configurações de um celular que não é um aparelho que tem tantos cortes assim de custo. Só que, a gente olhar um aparelho desse, que é basicamente o Redmi K30 Pro por 549 dólares, é bem barato. Sendo que a gente sabe que os concorrentes que têm essas configurações semelhantes estão custando aí na faixa de pelo menos seus 800 a 1.200 dólares. Então, sim, é muito impressionante a Xiaomi conseguir um aparelho com esse custo. O Redmi K30 Pro, ele chama muita atenção. E o Poco F2, o que ele deve ter de corte? Talvez que a gente tenha um pouco diferente do Redmi K30 Pro, eu acho que não muda, eu acho que é a mesma coisa, mas assim, os sensores desse aparelho não são os sensores os mais topos de linha que você tem no mercado, não é um sensor tipo Sony ou algo do tipo, ou 108 megapixels como a gente viu nos novos aparelhos que a gente tem da Samsung e tudo mais. Não deve ter um modo low light tão absurdamente bom, ele é basicamente um sensor de 64 megapixels que a gente viu ali no Redmi Note 8 Pro, então assim, ele tem sim os seus cortes, mas quando você olha as configurações gerais, é um aparelho muito completo, né galera? Pô, 33 watts, carregamento rápido, acabamento em metal e tudo mais, então o que eu penso? A Xiaomi, ela costuma fazer isso, aproveitar os seus projetos, reaproveitar na verdade, renomear, às vezes fazer pequenas mudanças para você não ter que desenvolver um celular do zero. Eu entendo que a linha Pocophone, a marca Pocophone, ela sempre foi muito, mas muito focada em custo-benefício e eu entendo que um celular desse preço nessa época que a gente está passando, de celulares acima de mil dólares, sim é um bom custo-benefício, ele pode até reduzir um pouco esse preço, só que ainda assim não é aquela realidade que a gente tinha principalmente olhando para o Brasil. Eu acho que seria mais acertado a Xiaomi talvez colocar aqui um corpo de plástico, mudar um pouco talvez a parte externa do aparelho, sabe? Tipo assim, fazer cortes que as pessoas aceitariam. Então mudar um pouco o acabamento do aparelho é uma coisa que reduziria o custo, talvez um corpo de plástico, alguma coisa do tipo, com acabamento em vidro sim, um Gorilla Glass 5 ali como a gente vai ter aqui, mas talvez algum, né? Um pouquinho mais simples. Uma memória RAM, talvez LPDDR 4, para não ser tão caro, a 5, um armazenamento talvez 2.1, não 3.1, como a gente tem aqui uma memória, um armazenamento muito avançado. Esse tipo de coisa, eu acho que traria uma economia muito boa com um aparelho bem mais barato. Só que, por que que talvez a Xiaomi não faça isso? Porque essas mudanças, apesar de parecerem coisas simples, elas são um projeto novo, elas trazem um novo custo para a empresa. Então, provavelmente, ela não deve fazer essas mudanças. Ela deve pegar o Redmi K30 Pro e fazer leves alterações e trazer o aparelho com o Pocophone F2 nessa faixa de preço. 549 dólares, não muito abaixo disso. Eu, assim, tem até rumores que estão dizendo que a gente deve esperar um aparelho na faixa dos seus 600 dólares. Aí você vai falar, pô, Becker, mas isso é caro. Sim, para a nossa realidade não é mais tão barato, mas para a realidade dos aparelhos lá fora é ainda o aparelho 865 mais barato do mundo. O Redmi K30 Pro nesse momento é isso. Então, gente, a realidade é essa, deve vir em breve. Eu estou fazendo vídeo não sei que dia que é hoje, a gente está no começo de maio, vou soltar ele logo porque senão já fica antigo, mas ainda assim é um aparelho que sim vai ser muito barato, mas, gente, não esperem aquilo que a gente tinha em mente do Pocophone F1 por causa da realidade que a gente passa agora do dólar. E também, assim, o Snapdragon 865 é um processador mais caro, ele é um foguete, mas ele é mais caro, o próprio processador em si já é um custo bem mais elevado, então tem certas coisas que a empresa não consegue jogar para aquele padrão que a gente estava acostumado. É muito barato em relação aos concorrentes, mas como os concorrentes aumentaram muito o nível, ele vem atrás, né? Então, assim, deve ser um aparelho incrível como é o Redmi K30 Pro, com certeza por um custo muito baixo em comparação aos concorrentes, mas ainda assim, carinho para nós, né? Vamos ver aí, vamos esperar, mas em breve ele deve estar vindo a linha, a família Poco, né? Que é a submarca e já está dando vários spoilers aí no Twitter deles, então é isso aí, eu queria saber o que vocês acharam, o que vocês pensam dessa nova realidade que a gente está passando em termos de preço, o dólar, o que você achou das especificações e do preço do produto, o que era isso que você esperava, você acha que está muito caro, você acha que está ok dentro da realidade atual? Comenta aí, tá bom? Deixe seus comentários aqui embaixo, eu sou o Becker, a gente se vê nos próximos vídeos, valeu e tchau, tchau, galera! Tchau, 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 tchau! Obrigado.